Gerais Almeida, o mulhertero vai pensando, vai trabalhar meu irmão, não toca pra mulher nada, se o amor acabar, toca lá, abriu, se abriu, funcionou, começou os trabalhos pra ele, é show de rodeio, é pra Paragoia, dois irmãos, a irmã do gatinho, liga conosco, e esse espectáculo eines do família, é uma super nova, é depois a tanto